E agora vamos ao comentário de economia com Denise Campos de Toledo. O IPCA 15, a prévia da inflação oficial, subiu 0,78% agora em fevereiro, muito influenciado pela alta sazonal do grupo Educação, por conta dos reajustes de mensalidades escolares em todos os níveis. Com alta de 5,07% no mês, Educação teve impacto de 0,30 ponto no índice geral. Apesar do avanço forte em relação a janeiro, quando subiu 0,31%, o IPCA 15, no entanto, veio abaixo das expectativas e por isso até provocou uma certa reação positiva no mercado financeiro. A alta em 12 meses foi a 4,49%. O mercado esperava na média alta de 0,82% no mês e 4,53% em 12 meses. Como também se previa, os preços de combustíveis contribuíram para a inflação mais elevada pela alta do ICMS anunciada no final do ano passado. Mas apenas o grupo vestuário teve deflação de 0,39%. Todos os demais grupos subiram no mês. A alimentação até mostrou desaceleração, com alta de 0,97%, contra 1,53% do mês passado. Mas ainda teve um peso importante de 0,20 ponto no índice. Alguns produtos de natura continuaram com variações expressivas. Cenoura subiu 36,2%, batata 22,5%, feijão 7%, arroz quase 6% de alta. Desaceleração, como se vê, não significa alívio no bolso. Os serviços subjacentes subiram 0,65% em média, sendo que na comparação interanual, serviços intensivos e mão de obra recuaram de 5,4% para 5,3%, interrompendo uma sequência de três aumentos mensais consecutivos. De qualquer modo, mesmo sem surpresas relevantes, a recente evolução da inflação recomenda uma postura cautelosa do Copom, que por enquanto não altera a perspectiva de mais um corte de meio ponto da taxa básica de juros. Porém, é bem possível que o comitê, na próxima reunião, já deixe de sinalizar cortes da mesma magnitude como nos últimos comunicados. O que também não muda a expectativa que a Selic recue para 9% até o final deste ano. Luciana.